Hoje, hoje, haverá homenagem para as mães do Teatro Castro Alves, em Araçatuba. E é sobre isso que nós vamos falar ao vivo agora com a repórter Michele Bacelar. Michele, boa tarde. Michele, é com você. Olá, Flávio. Boa tarde. A apresentação vai ser hoje à noite, às 8 horas da noite, no Teatro Castro Alves. E quem vai se apresentar é a Orquestra Jovem de Repertório Livre. Quem tem mais informações é o maestro Areobaldo Monfredini. Areobaldo, obrigado pela sua participação. Boa tarde. Como que vai ser a apresentação de hoje? Boa tarde. A apresentação vai ser eclética. Nós vamos tocar de tudo. Bossa Nova, Jazz, Samba, Música Japonesa, Música Italiana, Música Americana, Música Espanhola. Vai ter um sapateado também. Vai ter berrante, vai ter viola caipira, vai ter rock pesado. Nós faremos também uma esquete, uma espécie de pequeno teatro em homenagem ao Dia das Mães. Vai ser um show bem eclético. Então, as mamães e vovós, que, por favor, é um prazer imenso. Nós vamos ter uma empatia muito grande. Uma comunicação, risos, palmas. Comparência, vocês vão gostar. Vai ser uma noite de emoção para as mamães. Vai ser. E tudo feito por crianças de 6 a 23 anos, lendo partitura musical, certo? E tocando sério. Isso eu sempre falo. São gente pequena tocando como gente grande. Sempre, sempre, sempre. Ok, maestro. Obrigado pelas informações. E quem quiser levar a mamãe para curtir essa apresentação hoje, vai ser no Teatro Castro Alves, aqui em Aracatuba, que fica na rua Duque de Caxias, número 29. E olha, o legal de tudo é que é tudo de graça. Então, não tem desculpa para você não fazer nada com a sua mãe hoje, né, Flávio? É verdade. Tem que levar a mamãe para passear essa noite aí e aproveitar essa data especial para curtir essa apresentação artística que vai acontecer em Aracatuba a partir das 8 horas da noite no Teatro Castro Alves.